Se vai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa acompanha o graf que vai começar Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumbatum, balatum joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumbatum, balatum joga ele pro ar Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumbatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumbatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbatum, balatum, joga ele pro ar Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbatum, esse bumbum faz tumbatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse pai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, vai, vai devagar E se sai ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum, balatum balatum, joga ele pro ar E até o fim doii Ouvir oh meu Deus Ai que beleza Aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho